Obrigada 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 A gente não sabe que isso está lá, já está, a gente... Tchau! A gente tava aqui no vídeo, não tem nada. Ah, ok. Você vai deixar o vídeo lá! O que é o que é esse problema, eu tenho. Ah, eu volto lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL